Você ouve agora Palavra do Coração Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, eu creio firmemente que estás aqui, que me vês e me ouves. Deus, adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse momento de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Acolho você nesta terça-feira. Estamos vivendo estes dias tão especiais da quaresma, que sem dúvida alguma tem proporcionado grande sustento espiritual. Deus está habitando dentro de você. É muito importante que neste tempo nós que cremos possamos testemunhar. E o testemunho verdadeiro de quem crê em Jesus Cristo é garantido pela própria ação do Espírito Santo em nossa alma. E é isso que eu quero partilhar com você no programa de hoje. O livro do Eclesiastes, capítulo 10, versículo 31, afirma Filho, guarda a tua alma na mansidão e dá-lhe honra segundo o seu merecimento. A nossa alma é, sem dúvida, mais preciosa do que todos os bens do mundo. Não só pela origem nobre da nossa alma, que é Deus, mas também, e muito mais, pelo preço do seu resgate. Nossa alma foi resgatada por meio do sangue redentor de Jesus Cristo, derramado no Calvário. O sangue de Cristo foi moeda de troca para garantir a salvação à nossa alma. Graças a esta salvação, garantida pelo sangue de Cristo, nossa alma tem um destino eterno. É importante recordar, nós não somos eternos, não somos infinitos. Só Deus é eterno, só Deus é infinito. Mas nós somos imortais, a nossa alma é imortal. O corpo padece, sofre e pode até morrer, mas a alma não. E isto é uma graça tão extraordinária que nenhuma outra criatura no mundo recebeu a não ser o ser humano. É por isso que o inimigo de Deus tem tanto ciúme do ser humano. O demônio, portanto, quer atingir mais propriamente a alma. É por isso que nós cristãos precisamos cuidar do corpo, que é templo do Espírito Santo. Mas acima de tudo, e mais do que tudo, cuidar da nossa alma. Porque ainda que o corpo padeça, a alma deve estar resguardada, protegida. Como proteger nossa alma? Permitindo que Deus habite em nós. Deus não pode coabitar com o pecado. Se eu quero que Deus permaneça em mim, preciso radicalmente renunciar ao pecado. Romper os laços com o inimigo de Deus. O inimigo, o demônio, vela sempre para perder a nossa alma. Dia e noite, o inimigo está à espreita, como diz São Pedro em sua primeira carta. Por isso que nós não devemos cochilar. Lembra de Nosso Senhor, lá no Calvário, quando disse para os três apóstolos, Pedro, Tiago e João, vigiai e orai. Vigiar significa isso. Não deixar que o inimigo de Deus encontre brechas em nossa alma. Vamos orar. Senhor, arrependo-me e sinto de todo o coração. Perdoai-me, pois, que doravante estou resolvido a perder todos os bens, incluindo a vida, antes de perder a vossa amizade. Amo-vos sobre todas as coisas e tenho a firme vontade de vos amar sempre. Ó Bem Supremo, digno de todo o amor, ajudai-me, ó Jesus, a fim de que esta resolução não seja semelhante às outras que formei no passado e que foram outras tantas infidelidades. Deixai-me antes morrer do que tornar a ofender-vos e deixar de vos amar. Ó Maria, esperança minha, salvai-me, obtende-me a santa perseverança. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicastes nesta meditação. Peço-te ajuda para pô-los em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, teu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Que assim seja, que assim se realize, que assim se cumpra, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você ouviu Palavra do Coração Mãe Imaculada, São José, meu Pai e do Filho 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 e do Filho.